No tag de volta E galera vamos pra mais um vídeo Vamos ver então os melhores Ou pra mim os piores momentos De Santos e Grêmio Infelizmente não deu E vocês estão vendo que estamos com essa tela de live Tudo isso aqui É porque eu estou fazendo lives lá no Twitch Então também me sigam lá No tag fut Lá na empresa roxinha Vai estar o link na descrição também Mas galera o mais importante Esse vídeo é patrocinado pela Futebol Team Game Isso mesmo Esse que é o melhor jogo de futebol E por que eu falo que é o melhor jogo de futebol Eu já vou mostrar pra vocês galera Esse jogo aqui vocês conseguem Fazer de tudo Fazer de tudo mesmo Controlar um time, evoluir seu jogador Abrir packs pra conquistar Uniformes como camisa Chuteira, bermuda E tudo mais Vou mostrar pra vocês na prática Então galera Como é que é esse jogo Beleza? Vamos abrir aqui Uma parte da A tela do jogo Pra vocês darem uma olhada Como que é Da hora Beleza? Deixa eu só Colocar aqui pro lado Só um pouquinho E aqui estamos então galera Deixa eu botar aqui pra vocês Vai lá pra cima agora Então aqui estamos com a tela Do jogo Do Futebol Team Game Vocês acessam direto Tá o link na descrição Pra vocês acessarem Vocês veem que tem muita coisa aqui Pra gente fazer Por exemplo Aqui os pacotes Que eles me passaram Pacotes pra Estar abrindo Eu vou abrir um pacote de ouro aqui Em live E no vídeo Pra vocês Vamos abrir um pacote Pra vocês ver O que a gente vai conseguir Conquistar aqui Vamos abrir Vamos ver o que vai dar E conseguimos o calção Do Paraguai Isso mesmo Isso aí já aumenta A nossa habilidade Tenho treinamento também Já tô no level 39 E vou estar evoluindo O meu jogador mais ainda E se vocês quiserem Participar do meu time Vai em motor de busca Lá em cima Escreve no tag E participem do time Já estamos participando De liga E vai ter em breve Uma liga De youtubers também Então cara Não perde tempo E participa junto Beleza? Vamos que vamos ver então Os melhores momentos De Santos e Grêmio Então bora assistir Os melhores momentos aí De Grêmio e Santos Infelizmente mano Primeiro lance Essa rateada Jean-Pierre Tocou mal A bola mano Tocou muito mal A bola ali Pro Pro David Braz Que passou Lotado E Caio Jorge Fez o gol Impressionante 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 E cara E logo em seguida Quase mais um gol Do Santos Cara Impressionante De novo Cara O Grêmio Deu uma pacara Tipo assim O Grêmio não entrou em campo Tá ligado No primeiro tempo ali E depois o Jean-Pierre Deve uma chance É impressionante Chega a me dar um negócio Cara Chega a me dar um negócio Lembrando que eu tava Fazendo a reação Tudo lá no tweet Lá na Empresinha roxa Aí o Orejuela Sentiu a perna Não conseguiu acompanhar A lateral do Santos Tocou pra dentro E o Marinho Fez um gol Último inscrito Do meu canal Olha que nome Mais bonito Ali embaixo Piroga do Metal Nossa mano Que coisa linda Ficar aparecendo Isso aqui na tela Deixa eu diminuir Isso aqui Pelo amor de Deus Olha isso cara Uma rateada Atrás da outra Uma rateada Atrás da outra O Grêmio poderia Ter tomado até mais O Grêmio poderia Ter tomado até mais E vocês mano Vocês na direita Vocês estão aparecendo Galera do chat Cuidado Podem mandar salve Mandar um beijo Pra namorada de vocês Se declarar Vocês vão estar aparecendo Aqui embaixo Pessoal que tá lá No tweet Lá no momento Cara só Deu o lance Do Santos O Santos amassou O Grêmio Não sei o que aconteceu Deu um apagão No Grêmio total Deu um apagão Isso que o Santos Estava com o Dias Falks Tá O Santos Estava com o Dias Falks Galera Isso que é o pior O Vanderlei Não estica o braço O Vanderlei Parece que tá jogando Sei lá Uma pelada Com os amigos Eu não entendo Cara Eu não entendo Eu não entendo De coração Olha Por que você não esticou O braço Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Cara Por que você não esticou O braço Nem vou criticar O Vanderlei Esse jogo O time todo Cagou no pau E o David Braz Quase fez um golaço Que absurdo Daí tipo assim Quando o Grêmio Tem uma grande chance Vai lá E o goleiro Faz um milagre Daí mano Tudo dá errado E daí o nosso craque Vai lá E faz o gol De honra É Temos que ter O gol de honra De quem Tassiano Tassi gol Tassi anjo Mas aí Logo depois Quase tomamos o gol E depois Tomamos o gol Pra fechar o caixão Chegaram com Cara Pegaram a tampa Do caixão Assim ó E só botaram Só botaram em cima Assim ó Tomar banho Velho Time desgraçado Cara É o que eu digo Mano É o que eu digo Tipo assim Velho Não tem Não tem Não existe isso De ah O time tá melhor O time é o melhor Time do Brasil Cara Não adianta Jogo é jogado Cada jogo é um jogo E o Grêmio Mais uma vez Entrou de salto alto E acabou Não jogando Nada Ficou toda uma pressão Também pra cima Do Jean-Pierre Que não jogou O primeiro jogo Que precisava do Jean-Pierre Precisava do Jean-Pierre Foi lá O Jean-Pierre jogou E aí Fizeu Fez Alguma coisa Fez nada Tanto que saiu Teve que sair ele Pra entrar o Tassiano E o Tassiano fazer gol Pra vocês terem uma ideia É impressionante Né velho É impressionante Mas então Os melhores momentos Estão aí Galera Participem lá Da Futebol Team Game O link tá na descrição Participem do clube Aí No Tag FC Que em breve Vamos estar participando De uma liga de youtubers Eu vou precisar De vocês no time Tá Entrando no link Vocês vão ter 200 pontos de energia Pra começar Fechou gurizada Então é isso aí Um forte abraço Até o próximo vídeo Vamos que vamos Falou E fui É nóis É nóis E aí Tchau